Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, vocês estão no canal RTF E o assunto escolhido pra hoje são 10 combinações de boxe pra você treinar no saco de pancada 10 boxe em combos, combos de boxe, 10 sequências, beleza? Confere aí sem muita enrolação, bora pro vídeo Galera, no próximo dia 29 de fevereiro, lembrando, nós estamos em 2020 Eu vou estar na cidade de Erechim fazendo um workshop na Garratim de Erechim Uma parceria entre duas academias, a Inside Muay Thai e a Garratim Quem quiser mais informações ou quiser aparecer por lá Pode procurar o André Ribeiro ou o professor Juliano da Inside Vai estar aqui na descrição desse vídeo o contato deles, o Instagram Pra que vocês possam estar mandando mensagem e saber como participar Então galera, eu vou começar a tentar fazer as sequências de forma bem progressiva Começando da mais básica até chegar na mais complexa E obviamente, como eu não poderia deixar de começar, pelo Jeb Direto O Jeb Direto vai ter que ter na sequência, então vamos começar por ela Primeira sequência, eu sou canhoto, tá pessoal? Eu fico com a perna direita na frente e com a mão direita pra trás Então lembrando, se eu estou com a perna direita na frente O meu Jeb, ou reto da mão adiantada, obviamente é a minha mão direita E o meu reto da mão atrasada, ou direto, tá? Aí é a minha mão esquerda, então essas são minhas mãos São as nomenclaturas dos meus golpes, tá? Então vamos começar, bora lá! Primeiro, Jeb Direto Essa é a sequência Vamos para a segunda sequência A segunda sequência eu vou fazer muito parecida com a primeira Vou jogar, Double Jeb, ou seja, dois Jebs Rápidos e direto Um, dois, direto Jeb, 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 direto Reta da mão adiantada duas vezes Reta da mão atrasada Terceira sequência Eu vou dar um pouquinho mais de ênfase nesses golpes retos Onde eu vou continuar Double Jeb, direto Puxo pra trás Carrego mais um direto forte Então, Double Jeb, direto Volto, direto Eu faço mais que vou longitudinal no meio da sequência E volto terminando com o direto Então fica lá Um, dois, três Volta Quatro Um, dois, três Volta Quatro Quarta sequência Eu vou começar a colocar alguns golpes curvos E vou botar o cruzado Ela também é uma sequência muito, muito comum Jeb, direto Cruzado O pessoal chama de um, dois, cruza Um, dois, três Cada um tem a sua nomenclatura em cada lugar que trega Então, Jeb, direto Cruzado Jeb, direto Cruzado Um, dois, três Óbvio que no treino você não vai trocar a sequência Você vai fazer uma sequência diversas vezes Caso você queira evoluir e decorar essa sequência A próxima sequência Jeb no rosto Gancho Na linha de cintura Cruza Jeb Golpe longo Gancho Aproximo com o corpo Cruza Afastando de volta Um, dois, três Controle a distância E vai avançando o corpo entre os golpes Então, Jeb Gancho Cruza Balanço Um lado Balanço para o outro Próximo com a sequência Próximo com a sequência Então, gancho Bastante jogo de corpo Por você Pronto Sétima sequência Vou começar o gancho Com a minha mão de trás Cruzar com a mão da frente Cruzar de novo com a mão de trás E terminar cruzando Recuando com a mão da frente Então, fica Gancho Um, dois, três Gancho na cintura Um, dois, três Misturando agora Tanto os golpes retos Quanto os golpes curvos Vou jogar Jeb Direto Vou fugir Afastei Gancho Cruzado Vai Jeb direto Foge Gancho Cruzado Um, dois Três Quatro Um, dois Três Quatro A próxima combinação A nona Eu vou jogar Jeb direto No direto Eu vou fazer Uma saída de ângulo Para o lateral Cruzado Direto Jeb direto Desloque Para o lado Cruzado Direto Essa aqui Um pouquinho mais difícil Porque consiste em uma saída de ângulo Eu vou criar uma passada Em ângulo Para o lado Então Mas aqui O Felipe vai disponibilizar Um insert Para vocês Clicarem E ver com mais detalhes Sobre essa passada Eu vou jogar Jeb direto Passada em ângulo E mantém a base Cruzado Direto Mantenho a base Jeb direto Passada em ângulo Cruzado Direto Mais uma vez Um, dois Três, quatro Essa sequência Você tem que treinar bastante Para que a história automática Seja fluida Vai ter que treinar E repetir Muitas vezes No começo Parece um pouco desconfortável Pessoal Mais um exemplo Com saída em ângulo Eu vou jogar Jeb direto Com a perna da frente Eu avanço na diagonal Faço um giro Sobre o meu pé Direto Jeb direto Por que golpes retos? Quando eu faço Essas fugas em ângulo Se eu tiver Começado o golpe Em longa distância Fica melhor Porque eu tenho um controle Maior na distância Se eu ficar na curta Após uma saída de ângulo Eu entro para o sorteio Para cada um Começar a jogar golpes Curvos E entrar em roleta russa De sorte Qualquer golpe Usado No meio da trocação Se você tem mais sorte E juízo É melhor ter juízo Então eu joguei Jeb Direto Passado a campainha Na frente Direto Jeb direto Controle de distância Tem 10 combinações Que você pode fazer no sapo de pancada Todas são cilindros Caso você não saiba Tenha alguma dúvida Confere aqui no canal Que tem cada uma delas Cada exercício Cada passada E cada exemplo Para que você possa desenvolver Essa técnica E conseguir Executar todas elas Com um êxito Caso você não me conheça Eu sou Guilherme Trindade Você pode me seguir lá Em Arroba Trindade No Instagram Inscreva-se Curta E compartilhe Nossos vídeos Vou ficando por aqui E até a próxima